E agora eu vou conversar com a Roberta, Roberta Pitela, ela é diretora e especialista na área de produtos homeopáticos da Bioboi, produtos utilizados na pecuária de leite e também de corte. Senhora Roberta Pitela, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Tony. Então tá bom. Roberta, vocês lançaram um novo produto, estão com uma linha de produtos homeopáticos para bovinos de leite e também para bovinos de corte. E nós estamos começando agora na época da engorda de bovinos confinados. E eu me lembro que vocês fizeram, você já esteve aqui e comentou comigo sobre um trabalho de pesquisa que vocês fizeram sobre confinamento. E vocês deram uma aprimorada nesse produto agora. Como é que tá hoje esses produtos utilizados para esses bovinos, principalmente para você que vai confinar? Tony, hoje o foco do nosso produto é promover um controle de parasitas internos, vermes, com medicamentos homeopáticos. Esses medicamentos eles não deixam resíduo na carne. Que é o mais importante? Que é o mais importante. Então eles podem ser usados por todo o período do confinamento sem ter preocupação com o tempo de carência. E temos o produto que promove o melhor ganho de peso dos animais. Faz com que ele tenha uma melhor conversão alimentar. Gerando economia de ração, matéria seca e um ganho a mais de peso. Agora, esse produto que vocês têm agora, é um produto que tem que ser utilizado na ração ou ele pode ser utilizado na água? Olha, ele pode ser administrado tanto na ração quanto na água. Qual que é o melhor aí? Olha, o melhor é ter sempre disponível para o animal. Se a disponibilidade da fazenda for colocar na água, ótimo. O animal tem, a gente faz uma divisão da dosagem necessária no dia e fornece isso durante todo o dia na água de bebê. Se o mais fácil for na ração, a gente vai fazer a inclusão na ração, na proporção necessária de uma dose diária para os animais e eles vão receber isso durante o dia todo na ração. A gente já sabe, já tem ideia, já tem pesquisas, várias pesquisas, comprovando que os produtos homeopáticos funcionam. Para você que às vezes fala, não, isso é bobagem, não acredita? Pode ter certeza absoluta, funciona e funciona bem. E vocês também estão com uma outra linha de produtos voltado para vacas, né? Leiteira, produção de leite, principalmente para mastite, né? Contra mastite. Isso. O produto, ele tem como objetivo melhorar a qualidade do leite. Então, a gente estimula a defesa dos animais para que eles tenham uma resposta mais rápida. Então, o medicamento faz com que o animal responda tanto na mastite subclínica quanto na clínica. E, consequentemente, tem redução da CCS e uma melhor qualidade de leite. Quer dizer, esse produto, para a pessoa entender, o produto homeopático, ele fortalece, vamos dizer, o organismo do animal, ele prepara o animal para uma defesa contra a doença, é isso? É, a gente fala que a homeopatia é a medicina da informação. Ele informa para o animal que ele tem que responder contra aquela bactéria. Ah, entendi. Como se fosse uma vacina, a gente vai trazer um estímulo para que ele responda mais rápido ao agressor que está presente ali no organismo dele. E vocês estão conseguindo resultados bons, né, Alê Roberta? Sim, nós temos excelentes experiências, né, produtores muito satisfeitos que conseguem, associando o uso do produto com um bom manejo, né, e de higiene, de alimentação, ter aí a sua CCS reduzida para baixo de 300. Então, a gente recebe, às vezes, visita do produtor que ele está super feliz, porque ele teve uma lucratividade a mais de 800 reais num período, né, de 30 dias. Isso é bom, né? É muito bom, porque a qualidade do leite agrega valor, né, a CCS mais baixa agrega valor ao leite que ele está fornecendo. E com uma grande vantagem, o medicamento homeopático você não tem que descartar, porque ele não tem resíduo, né, não deixa resíduo no leite. Obrigado. Roberta Pitela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, excelente informação, e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte mensagem. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre. Um grande abraço, bom dia, e até o próximo programa. E até o próximo programa.